Humanos estão se preparando para atacar a floresta. A natureza pede socorro. Saia do meu caminho e leve seu zoológico bizarro e amabilhado com você. Agora, o futuro está nas mãos de um ser especial. Os espíritos supremos são sábios e eles sabem quem é capaz de proteger o nosso reino. Máfica. Aventura na Floresta. Segunda, dia 22, 10 da noite, no Telecine Pipoca.